Olá, amigo internauta. Hoje damos continuidade à série de entrevistas realizadas pelo blog da Afresp. Temos a satisfação de receber o colega agente fiscal de rendas José Clóvis Cabreira. Cabreira vem ocupando posições importantes dentro da Secretaria da Fazenda. É bacharel em Direito e ingressou no Fisco em 1986. Atuou na fiscalização direta de tributos, como consultor tributário, como delegado regional tributário, como diretor executivo da administração tributária, exerce a função de coordenador da administração tributária. É com muita satisfação que o recebemos aqui na sede da Afresp para uma rodada de debates sobre temas tributários, começando com o bloco Guerra Fiscal. Para a saudação inicial, passo a palavra ao nosso entrevistado. É uma satisfação estar com vocês, poder transmitir a mensagem da coordenadoria da administração tributária a todos os internautas que estiverem nos assistindo. Além disso, também é um privilégio poder compartilhar a mesa com tão ilustres pessoas, amigos de muito tempo que já tivemos convivências, tivemos trabalhos conjuntos, enfim, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Estou à disposição para as perguntas e para transmitir as informações que me forem possíveis. Bem, eu sou Antônio Carlos de Moura Campos, agente fiscal de rendas aposentado. Quando me aposentei, ocupava a função de diretora junto da administração tributária e por longos anos trabalhei também no Tribunal de Impostos e Taxas. Para nos auxiliar nessa entrevista, temos aqui o colega Ângelo de Ângeles, economista, que foi diretor de planejamento da administração tributária. José Roberto Lobato, formado em Ciências Econômicas e que já foi coordenador adjunto da administração tributária. A Milton Coimbra, administrador que atua na diretoria de representação fiscal e é também especialista em marketing social. E Antônio Sérgio Valente, economista e advogado, agente fiscal de rendas aposentado e atualmente escritor e pesquisador. Como disse, neste primeiro bloco, vamos tratar da guerra fiscal e eu convido o colega Lobato para fazer a primeira pergunta. É um tema que não é muito tratado, quer dizer, a gente fala muito de guerra fiscal normalmente e a guerra fiscal sempre considerada a partir dos efeitos econômicos que ela provoca e evidentemente são os mais importantes. Mas o que eu queria perguntar para você, para a gente abrir esse debate, era a questão do efeito da guerra fiscal sobre a própria administração tributária. Porque o que a gente vê é que essas marchas e contramarchas da guerra fiscal, elas acabam provocando uma inundação de normas tributárias e de efeitos sobre a própria estrutura do tributo que acabam, de alguma maneira, desorientando. Não só contribuintes, mas até, a gente percebe isso até dentro da própria organização, os próprios fiscais, quer dizer, a ideia é que você perde um pouco de uma visão, da possibilidade de ter uma visão estruturada e um planejamento estruturado da administração tributária por conta dessas manobras todas de guerra fiscal. A minha pergunta, então, seria essa. Pode uma administração tributária ter qualidade quando o próprio tributo perdeu a sua qualidade, perdeu as suas características de origem? É um grande desafio responder essa questão, porque você parte de premissas absolutamente verdadeiras. A guerra fiscal exige uma série de contramedidas, de reações, de proteções, ou seja, você tem que montar um arcabouço enorme, tanto no aspecto jurídico, quanto no aspecto operacional. E isso, evidentemente, digamos, acaba diluindo boa parte dos esforços que você poderia direcionar para outras frentes, talvez, muito mais importantes. Há necessidade, sim, dessa reação. Você não pode deixar de tê-la. E isso, sem dúvida, acaba atrapalhando muito o nosso dia a dia. Nós temos que fazer medidas reativas, ou seja, Então, os contribuintes estão sempre batendo as suas portas por dois grandes motivos. O primeiro deles é para que você tome alguma providência para reprimir o benefício de contribuintes de outros estados que, com a sua atuação e com esses benefícios irregulares, acabam afetando a competitividade no território paulista. E, de outra parte, outros vêm e falam Olha, não tem jeito de você combater. Então, me dê o mesmo benefício. Me dê as contramedidas necessárias para que eu possa ficar num padrão de igualdade, de isonomia na competitividade. Então, obviamente, isso te faz ter de adotar ou o direcionamento de toda a tua capacidade de fiscalização para a repressão, que também tem as suas dificuldades de execução, tem suas fragilidades, digamos assim, no aspecto de obtenção de provas e tudo mais. E, por outro lado, você muitas vezes tem que adotar medidas reativas e essas medidas reativas vão solapando também a tua própria arrecadação. Mas os efeitos são muito danosos, né? Então, por conta desses efeitos danosos, não dá para você abdicar de ter uma frente que combata e que adote essas medidas reativas. Ao mesmo tempo, você tem que também lidar com o teu dia a dia, com a tua rotina, com a necessidade de fazer planejamento construtivo no aspecto de aplicação da política tributária. Você tem que modernizar a máquina, você tem que olhar para processos de simplificação das obrigações tributárias do contribuinte, ou seja, tudo isso concorre em relativa igualdade de condições com essas frentes todas. Então, é um prejuízo muito grande. Eu acho que o próprio imposto, e acho que você foi muito feliz nisso, ele acaba perdendo a sua identidade, ele acaba servindo para uma finalidade que ele não deveria ter originalmente. Ele é um imposto com característica estritamente arrecadatória e não com capacidade de formar política de incentivo às atividades, mas que vem sendo adotado como uma prática nesse país. Nos últimos anos, isso tem recrudescido a tal ponto, de se entender que isso virou um problema nacional, que todos devemos lutar para que ele seja debelado ou pelo menos mitigado. E nós estamos, então, num esforço muito grande nesse sentido, ainda que saibamos de todas as dificuldades para conseguir esse objetivo. Há uma perda enorme em termos de capacidade, em termos de melhor direcionamento dos esforços da administração tributária, e por que não dizer da fiscalização, da arrecadação de tributos, enfim. Vamos falar agora da questão das alíquotas, das alíquotas interestaduais. E eu convido o colega Valente para que faça a sua pergunta. Obrigado. Essa recente tentativa de uniformização das alíquotas interestaduais em 4%, que, aparentemente, nocautearia a guerra fiscal, eis que deixaria disponível para os estados um volume menor de percentual para a negociação, essa tentativa parece totalmente fracassada, pelo menos pelas notícias que tínhamos. recentemente, houve uma notícia de que talvez houvesse um acordo para que as alíquotas convergissem paulatinamente para 4%, mas, de início, São Paulo já sairia com 4%. São Paulo, Sul e Sudeste sairiam com 4% nas suas exportações para outras UFs, mas receberiam de outras UFs não a 4%, e sim a 7% ou a 10% e 12%, 10% para gás, alguma coisa assim. Enfim, São Paulo sairia perdendo nessa tentativa de novo acordo, e perderia muito, porque perde, como São Paulo é muito exportador, perde nas saídas para o Sul e Sudeste de 12% para 4%, perderia 8%. Nas saídas para o Norte e Nordeste, perderia 3%, que sai a 7% e passaria a sair a 4%, então perderia 3%. Claro, ganharia na contramão, mas ganha muito pouco, porque as importações de São Paulo são pequenas em frente às exportações. E a minha primeira pergunta é nesse sentido. São Paulo, se esse novo acordo que está sendo gestado vier à luz, como São Paulo compensará as grandes perdas que terá? Tudo bem, terá menos guerra fiscal, haverá menos guerra fiscal, provavelmente, mas haverá perdas imediatas pesadas. E segunda pergunta, esse acordo a médio prazo, quatro anos para a convergência das alíquotas em quatro, tem chance de ser cumprido pelas outras UFs? Porque a gente sabe que muita coisa que é combinada depois não leva avante. As minhas perguntas são essas. Muito bem. Bom, eu acho que eu poderia começar te respondendo, Valente, que o primeiro passo que São Paulo sempre defendeu foi uma alíquota uniforme e baixa. Então, muito se discutiu qual seria esse valor baixo, seria 2%, 4%, enfim. E acabou se optando por uma série de necessidades e conversas com outros estados, fundamentalmente, acabou se convergindo a 4%. Passou a ser defendido isso quase que em nível nacional pela sociedade paulista, pelo empresariado paulista e pelo governo do estado de São Paulo também. O governo federal, em novembro do ano passado, ele acenava com a possibilidade de nós termos uma alíquota uniforme de 4%, mas estabelecia também uma trajetória descendente. Ou seja, você não chegaria imediatamente nos 4%, teria uma trajetória. Isso foi no mês de novembro, assim, foi tratado com os governadores. O ministro da Fazenda chamou os governadores, chamou os secretários e, coroando um trabalho que já vinha sendo feito dentro do CONFAS, passou a informação. Qual a contrapartida que o governo federal colocava na mesa? Colocava na mesa a possibilidade de criar fundos que compensassem as eventuais perdas. Ou seja, quem ganhasse, ganharia só e não precisaria repor nada, mas quem perdesse teria, no mínimo, garantido a sua receita, justamente para fazer face aos encargos que estão previstos em orçamento, planos plurianuais, enfim, todas essas necessidades. Os estados, então, não haveria riscos. Então, foi uma atitude muito interessante que o governo federal veio e bancou um fundo de compensação de perdas. E, paralelamente, também estipulou que faria também um fundo de desenvolvimento regional para dar recursos estruturantes para os estados, para evitar que eles tivessem que lançar mão da ferramenta ICMS para conceder benefício. Isso foi em novembro. Em dezembro, já veio uma proposta do governo federal já mudada. Já colocaram duas exceções. As duas exceções a que me refiro são para o gás natural e para as operações de Zona Franca de Manaus, que ficariam nas alíquotas atuais. Então, percebe que, a partir deste momento, ou seja, no momento que isso veio à luz, veio para a realidade, através de medida provisória, através de projeto de resolução do Senado, através de projeto de lei complementar, que são os três instrumentos básicos que foram mandados no finalzinho do ano passado para o Congresso Nacional para lidar com a chamada reforma do ICMS, nós já tivemos as primeiras exceções. Obviamente, talvez isso também incentivou a que os próprios parlamentares tentassem ampliar o rol dessas exceções. Isso, então, acabou transformando esse modelo num modelo híbrido, cheio de exceções, como vocês viram na proposta que foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ou seja, naquele momento nós vimos, então, uma série de alíquotas diferentes que criavam uma complexidade maior para o tributo. Ao invés de duas alíquotas interestaduais que nós temos hoje, passaríamos a ter três. Se nós considerarmos uma medida que já foi tomada, que foi a Resolução 13 do Senado, que abaixou as alíquotas dos produtos oriundos do exterior, nós já teríamos, então, mais uma exceção. Portanto, nós temos aí um quadro muito mais complexo, muito mais difícil de ser administrado. E, a partir disso, então, houve uma reação geral. Os governos foram contra, o governo federal se mostrou insatisfeito com o resultado porque pretendia um sentido e acabou vindo algo completamente diferente. Então, nós tivemos todos esses desacertos. Mas, voltando ao que nos interessa, ou seja, o que isso influi para o Estado de São Paulo? São Paulo, como eu disse, defendia a alíquota de 4% no menor prazo possível. Nós, sabendo das nossas deficiências de representação política por conta da quantidade e das questões envolvendo votos, os outros estados formariam blocos, já vinham anunciando blocos há muito tempo, a gente tentou se unir com os estados do Sul-Sudeste. Nós fizemos um trabalho enorme no ano passado para aproximar, para convergir as posições dos estados do Sul-Sudeste. E fizemos isso. Nós conseguimos ter uma proposta só. Nós pretendíamos baixar as alíquotas em 4 anos para 4%. Uma descendente, todas elas num percentual mais ou menos uniforme, na descendente, para chegar aos 4% nos 4 anos. Era uma tentativa, mas a gente percebeu que isso politicamente era inviável. Assim como todo esse resultado acabou mostrando. Depois dessa resolução do Senado, nós voltamos a nos reunir para tentar encontrar algum caminho. E no dia 25 de junho foi divulgado até na imprensa de que os estados tinham encontrado uma forma harmônica de se entenderem. E essa forma harmônica, ela é pior do que aquela que foi mandada no final do ano passado pelo governo federal, mas bem melhor do que a que saiu na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ou seja, era um meio termo. Então, nesse momento, a gente até ficou com uma certa, digamos, esperança de que nós pudéssemos chegar a algum resultado. Surpreendente, né? Mesmo para São Paulo não era um bom acordo. Na certa, não era um bom acordo. Mas, talvez, os riscos de se levar isso para um debate no Parlamento, onde nós temos já uma dificuldade por conta do percentual da nossa representação política lá, e também os próprios estados sul-sudeste, mesmo que irmanados não conseguiriam fazer valer esse voto de uma maneira definitiva, justamente porque nós temos quóruns mínimos, tem uma série de fatores no processo legislativo que atrapalhariam. Mas havia uma esperança de que, com esse ambiente, ainda que ruim, a gente pudesse ter debelado o segundo grande mal, que é o mal da consequência da guerra fiscal. Fazendo uma leitura rasa para você, nós somos exportadores líquidos, é verdade. E influencia muito a quantidade das operações que nós temos com os nossos vizinhos, sul-sudeste, vamos chamar assim, e também com o grau dos negócios que nós temos, que a nossa balança interestadual tem com os estados norte, nordeste, centro-oeste. Fazendo um mix, nós ficamos com perdas nessa nova sistemática. Perdas até, como disse, menores do que aquelas que estão na resolução da CAI, mas ainda representativas para o nosso estado. Mas havia a expectativa de que o fundo de compensação de perdas nos ressarcisse. Ou seja, no aspecto de leitura imediata de um resultado de mais e menos, nós ficaríamos aí com um grau razoável de segurança por um horizonte de 20 anos, que os fundos tendem a te compensar ou têm a pretensão de te compensar no período de 20 anos. Ou seja, o suficiente para nós não termos maiores problemas. Mas tem dois fatores a mais. Essa perda nominal que nós teríamos, nós teríamos que considerar também aquilo que nós deixaríamos de ter, de prejuízo que nós temos hoje com a Guerra Fiscal. O valor dos benefícios que nós somos obrigados a honrar, ou ainda que rechacemos, mas eles têm uma representatividade muito grande. Eles superariam aquela perda nominal que estava lá indicada. Ou seja, seria extremamente interessante fazermos o acordo nessas condições. O segundo aspecto, que esse vem, digamos, numa diagonal aí, é a questão do comércio com não contribuintes. Começou com o comércio eletrônico, mas passou a abranger também outros tipos de operações. Então, esse daria uma perda líquida muito maior para o Estado de São Paulo. Por quê? Partiria-se do pressuposto, isso está em uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, 197. Já passou no Senado, está na Câmara, já passou... Só uma parte. Hoje, a venda para não contribuinte é inteira do Estado de origem. Exato. E passaria a ser também dividida. Passaria a ser dividida na mesma proporção da líquida interestadual. Então, significaria que hoje, numa operação de comércio eletrônico, numa operação de um atacadista aqui com um grande banco de outro Estado, que pudesse ser feita com a líquida interna, como é hoje, passaria a ser dividida. Então, já imediatamente, você já teria uma perda de um terço dessa arrecadação, porque ela cai de 18 para 12 imediatamente. imediatamente, não. É abril do ano seguinte que entra em vigor a PEC. Mas, nós temos uma perda imediata. Enquanto as outras têm uma gradação, essa é imediata. E depois, na hora que você tem essa líquida em 12%, ela também vai abaixando gradativamente, porque você também tem a descendente da própria líquida interestadual. Então, você tem dois tipos de perdas aí. E ela supera em valor as perdas que nós teríamos com a operação com contribuintes. Então, esses fatores todos trouxeram uma série de incertezas. Nas negociações que nós fizemos no âmbito do CONFAS, nós conseguimos convencer os Estados de que nós não poderíamos ficar sem compensação pelas perdas do comércio eletrônico. E também ajudamos o debate da compensação das perdas pela resolução 13 do Senado. Ou seja, aquela que já reduziu as alíquotas para 4% já está dando impacto na arrecadação, inclusive para São Paulo. Negativo para São Paulo. Por quê? Nós imaginávamos que nós teríamos... Deixamos de ter os efeitos dos benefícios dos outros Estados, mas automaticamente também as nossas operações caíram. Então, nessa leitura, a gente está tendo perdas diárias, até não tão representativas quanto as outras, mas estamos tendo perda. Então, a gente acabou... Acabamos nos irmanando com a demanda de outros Estados que queriam também ser ressarcidos por conta disso. não significa ressarcir os benefícios fiscais, porque em todo momento, nós também defendemos que não se ressarcisse aquilo que não se arrecada. Não vai se ressarcir algo que é virtual. Declara um débito, mas ele não ocorre de fato. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu fazer com que entrassem os dois fundos nessa discussão no CONFAS. Ou seja, os Estados estão hoje irmanados no sentido de que não pode ter perda de nenhuma origem em função desse processo. É lógico, os recursos que a União está colocando, eles acabam ficando, talvez, limitados. E havia uma reivindicação de que se eles fossem ampliados, não precisa ser muito, mas a gente estima que eles devem ser ampliados. Então, esse é o quadro. Ou seja, há um potencial de equilíbrio, posso dizer assim, nessas contas todas que a gente faz. com ligeira vantagem, caso se consiga aprovar, por conta da eliminação dos efeitos da guerra fiscal. E eu diria que eles vão além da questão meramente arrecadatória, meramente financeira. Eles têm um reflexo muito positivo na própria economia. Certeza jurídica. Não é isso? Você elimina a insegurança jurídica, você passa a ter esse contribuinte do Estado de São Paulo concorrendo de uma maneira mais forte, aproveitando, eventualmente, a boa estruturação que o Estado já oferece. Quer dizer, então, São Paulo voltaria a ser um bom polo de atratividade e de investimentos, como é sua vocação natural. Isso não significa dizer que você não deve olhar os outros Estados. E até nesse aspecto, faz com que a gente não deixe de olhar também as diferenças regionais. Ou seja, aqueles outros mecanismos todos que eu mencionei, eles teriam o poder, talvez, de colocar um relativo equilíbrio. E mesmo assim, por que nós chegamos ao ponto de dizer, olha, podemos aceitar uma alíquota maior do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em direção a São Paulo. Podemos aceitar uma alíquota maior da Zona Franca de Manaus em relação à produção que venha para São Paulo. Justamente porque, com todas essas contas feitas, você acaba sabendo que você não pode depois ficar só com aqui um paraíso para investimento. Você tem que dar equilíbrio. E essas condições que foram colocadas pelos outros Estados foram entendidas como razoáveis, como pertinentes, como possíveis de serem concedidas em prol do quê? Em prol, justamente, do país como um todo. Porque o desenvolvimento que vai se dar nas outras regiões, eles têm reflexos também positivos para nós. Então, nós não podemos esquecer desses fatores. Acho que uma das grandes lições que eu pessoalmente tive nesses embates, nessas discussões, nessas negociações todas, foi justamente saber enxergar a realidade do outro. Saber os receios que os motivavam. Os medos de que, se terminados os benefícios de uma maneira imediata, a empresa fecharia a sua porta e mudaria de local. Porque ela é dirigida sob uma outra ótica. A empresa tem as suas características, ela quer justamente ter lucro e otimizar os seus ganhos de toda maneira. Então, no fundo, o que a gente teve nesse processo todo é um grande aprendizado. Eu ainda acredito que haja alguma chance de a gente voltar nisso. estava comentando com o Moura, antes do início da reunião, que volta de uma reunião do CONFAS em Natal, onde a gente esperava que aquele acordo do dia 25 de junho, numa reunião extraordinária do CONFAS em Brasília, que ele pudesse ser coroado com a assinatura do convênio. Faltavam detalhes de redação apenas no documento básico. Mas, houve ali, pelo menos, três representantes de estados vieram com posições absolutamente antagônicas à possibilidade de assinar naquele momento. Ou seja, tinham tido, pretendem algo mais, pretendem colocar mais algumas coisas na mesa. E chegou-se à conclusão, talvez, que o convênio não seja possível diante dessa nova insistência em algo mais. E aí, o que está desenhado agora é a possibilidade de se fazer um documento com 24, ou 25, ou 23 estados que possam ser signatários de um documento que será levado ao Congresso Nacional para dizer assim, olha, temos 23 estados que concordam com essas premissas básicas. E quem não concorda é o estado A, B e C. E o que defende esses estados A, B e C são essas mudanças nesse texto básico. Então, seria uma maneira também do CONFAS cumprir o seu papel e levar para o Congresso uma contribuição. Olha, temos aqui uma diretriz que tem ampla maioria, não tem unanimidade, mas tem uma ampla maioria. Poderia servir de balizador para a conclusão. Quem sabe até mesmo para aproximar esses três ou quatro que possam estar fora para, olha, vamos resolver isso. A assinatura de um convênio seria extremamente importante para nós, por vários motivos. Primeiro, porque reforçaria o poder do CONFAS. Algo que está hoje, digamos, bastante fragilizado. O CONFAS, pela falta de entendimento que vem sendo vivenciada nos últimos anos, perdeu até a sua força, o seu poder. E seria uma maneira do CONFAS resgatar, na minha opinião, esse poder, que é muito importante. Ele é atribuído por lei, é atribuído pela Constituição. Portanto, se o CONFAS fizesse isso, ressaltaria essa importância do CONFAS para o país e poderia significar até uma nova era para o CONFAS. Era a grande esperança que nós tínhamos no documento. Segundo, que eliminaria uma outra grande ameaça. Porque uma vez que os Estados pudessem, por essa conjunção de fatores, conseguir firmar um documento que pusesse fim a algo tão danoso para o nosso país, faria com que talvez nós tivéssemos o risco de perder a unanimidade no CONFAS, que é alguma coisa que vem sendo a toda hora colocada em projetos de lei complementar no Congresso. E isso é muito caro para nós. Justamente porque é o princípio básico da autonomia dos Estados, dessa unanimidade. Alguns até criticam, olha, a unanimidade é contrária ao princípio democrático. Você não precisa da maioria. Eu diria não. Pelo contrário, justamente é a coroação do princípio democrático ao extremo. Você buscar o consenso de toda forma. Você não ter vetos. E isso é possível. Nós temos a União Europeia funcionando com o IVA por consenso, que é uma leitura inversa, inversa não, que leva ao mesmo resultado da unanimidade. Então, é possível se construir. O risco hoje, ele está identificado num projeto de lei complementar, um desses que foi enviado pelo governo federal, PLP 238, que está na Câmara dos Deputados atualmente, inclusive com pílido de urgência, deve ser levado à votação em breve, muito rapidamente. Ele trata da dívida dos Estados, da redução dos encargos da dívida dos Estados e trata também da quebra da unanimidade. Com que finalidade? Justamente permitir a celebração do convênio de convalidação. Mas se fizesse antes, ele evitaria o risco de ter a discussão desse assunto lá nesse projeto de lei complementar. É um desafio, como a gente não conseguiu, pelo menos até agora. Ainda acho que existem algumas peças a serem movimentadas nesse tabuleiro. Acho que ainda vejo com alguma esperança, talvez, se aproximar esses poucos votos contrários até agora. Quem sabe, se a gente conseguir aproximar, talvez haja até a possibilidade de se fazer. Grandes adversários disso, por enquanto, eu não diria que são exatamente os Estados. E parece que é o empresariado. Empresariado, talvez, mais acostumado a esses benefícios e que defende a obtenção desses benefícios para incrementar os seus investimentos, para poder até remunerar os seus investimentos. Então, isso tem causado um pouco de dificuldade. Mesmo que nós tivéssemos o acordo dos secretários de maneira unânime, já seria difícil, seria uma briga difícil no Congresso, porque, até pelo jogo democrático, os empresários, esses que pudessem defender isso, estariam lá batendo as portas dos parlamentares para cobrar alguma atitude que os defendesse. Mas, com o dissenso, talvez isso se amplie. Com a ausência de consenso, podemos dizer assim, não vou dizer dissenso. São poucos, são pontuais as discordâncias, mas eu acho que a gente está próximo de alguma coisa que pode resolver num sentido ou no outro. O caminho preferencial era o convênio, ainda que um mau acordo, devo dizer isso para vocês. Mas, seria melhor do que os riscos todos que estão aí enfrentados. As nossas equipes lá foram demandadas, até nós fizemos um grande estudo sobre prós e contras de cada um dos cenários envolvidos. Tivemos que fazer isso para levar, como posição técnica da Cátia, ao secretário e ao governador. Olha, qual é a opção melhor que nós temos aqui? Se acontecer o cenário A, se acontecer o cenário B, a variante do cenário B, o que é que nós temos? Nós temos um Supremo Tribunal Federal também no jogo. Também é uma peça nesse tabuleiro. Ele tem nas mãos uma proposta de súmula vinculante. 69. 69. Isso. Essa proposta de súmula vinculante pode tornar-se uma súmula vinculante e se tornar-se, que efeitos terá? Então, tudo isso foi levado para um grande mapa, no estilo do mapa SWOT. Vocês que são aí da administração conhecem melhor que eu. Se você coloca num mesmo documento os pontos positivos e negativos de cada cenário, riscos e oportunidades que você tem. E a partir desse grande mapa, então, a gente fixou um ponto de vista na Cátia e ele foi defendido perante o secretário, perante o governador. Mas agora restam os passos seguintes. Última pergunta deste bloco, colega Lobato. Porque eu entendo que uma grande parte desses problemas que envolvem guerra fiscal, eles dizem respeito a assuntos de natureza econômica. Quer dizer, uma política mais ampla que a política econômica de governo. Disciplinando, quebrando a simetria dessa série de coisas, aumentando... Eu vejo o papel do governo federal, de uma maneira geral, muito tímido nisso. A impressão que dá, e ao mesmo tempo que é tímido de um lado, ele avança numa base de tributação, que naturalmente é dos estados, com as suas contribuições e tudo mais. Há uma maneira de exigir do governo federal uma atividade, uma ação mais enérgica, inclusive no âmbito do CONFAS, como coordenador desse processo, Esse papel tem sido reclamado por todos. Até porque, como você sabe, a responsabilidade constitucional por promover o desenvolvimento regional é a da União. Nós temos os dispositivos que claramente indicam isso na Constituição. E a União tem uma política de desenvolvimento regional que tem sido insuficiente para resolver essas questões de estruturação do país como um todo para promover a igualdade de condições competitivas. Ele tem um trabalho muito forte na Zona Franca de Manaus. É histórico, já decorre também do próprio mandamento constitucional, que dá àquela área um tratamento diferenciado, no caso dos tributos federais, coisa que nós contestamos no aspecto estadual, mas isso é uma discussão que não tem pertinência neste momento. Poderíamos um dia qualquer até aprofundar esse tema, se vocês quiserem. Mas o fato é que há investimentos pesados, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, bastante elevados. E agora o governo federal, com essa proposta de criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, pretendia dar uma equilibrada. Só que os valores estão sendo entendidos como insuficientes. Para se ter uma ideia geral dos montantes envolvidos e da forma como estaria proposto esse Fundo de Desenvolvimento Regional. É um fundo que teria, no seu ano de plenitude, acho que daqui a alguns anos ele tem uma escadinha crescente também, ele teria R$ 16 bilhões alocados como recursos por ano para o desenvolvimento regional. Dos quais, três quartos, portanto R$ 12 bilhões, como recursos para investimento, para financiamento das atividades dos projetos particulares que pudessem colher esses valores com juros beneficiados, enfim, com essa política. E um quarto apenas, ou seja, o equivalente a R$ 4 bilhões a fundo perdido. Com destinação também para atividade estruturante do Estado, seja portos, aeroportos, rodovias, enfim, todos os meios estruturantes para promover esse desenvolvimento regional. Os Estados estão entendendo que isso é insuficiente. É uma quantia bastante elevada. Esses valores somados, eles dão R$ 296 bilhões. Ou seja, o Governo Federal, em 20 anos, se dispunha a gastar quase R$ 300 bilhões para promover o desenvolvimento regional. Contudo, de uma maneira que, segundo os Estados que seriam mais beneficiados, é insuficiente para fazer com que isso mude a realidade deles atual. No caso de São Paulo, nos Estados do Sul-Sudeste, os Estados que estariam com o PIB superior à média nacional, esse valor seria bastante menor. Para São Paulo significaria o valor todo, lá no ano da plenitude, de R$ 330 milhões. Ou seja, daqueles R$ 16 bilhões, São Paulo pegaria essa porcentagem, pegaria esse valor, desculpe, R$ 330 milhões. Dos quais, três quartos para financiamento e um quarto para fundo perdido para estruturação, sei lá, de algum local que o Estado entendesse, ainda que necessitasse de estruturação. E certamente o Estado de São Paulo tem muitas áreas que necessitam ainda de uma maior preparação e estruturação para investimentos econômicos. Então, percebam que isso tudo torna-se insuficiente. Do outro lado, dizer que talvez essa reforma não seja ideal, me parece também que tem uma parte correta de se dizer isso. Lobato mencionou, por exemplo, a questão das contribuições. Todos nós sabemos que as contribuições não entram nas partilhas e, a partir de 1988, que o civil foi um crescimento da representatividade dessas contribuições na arrecadação federal. Justamente porque elas não estão sujeitas ao partilhamento. E, ao mesmo tempo, os Estados que dependem, por exemplo, do fundo de participação dos Estados, reclamam uma barbaridade das desonerações que são feitas pelo governo federal naqueles tributos que são partilhados. Então, quer dizer, se nós tivéssemos que falar numa reforma como o nome exige que seja feito, que olhe as competências e os encargos de cada um dos entes federativos e promova uma redivisão disso, promova uma atribuição de competências tributárias de tal forma que possa dar um equilíbrio para isso, talvez nós tivéssemos uma reforma muito diferente. Se nós não estamos conseguindo fazer essa reforma no ICMS, o que dirá de se tentar fazer uma reforma maior? Agora, não podemos esquecer, e isso é um fato lobato, e acho que chama a atenção de todos vocês, é que nós estamos com movimentos sociais muito fortes nesse país reivindicando mudanças bastante profundas no nosso modo de agir, no nosso modo de definir competências, definir responsabilidades e até mesmo a gestão pública está sendo colocada em xeque. Então, eu acho que é questão de maior ou menor tempo para que todos possam bater as portas e dizer, olha, também o aspecto tributário não pode ser esquecido. Então, eu acho que é um desafio muito grande. Quem sabe nós possamos ter, quem sabe, um novo congresso ou, eventualmente, este congresso, mas com pensamentos diferentes, que possam estar mais imbuídos de se fazer alguma coisa que represente o interesse da nação e não o interesse individual do Estado A, do Estado B, do município A, do município B. Isso, lamentavelmente, ainda hoje me parece longínquo, parece utopia. Quem sabe, com esses movimentos todos que nós estamos assistindo, nós temos aí um fenômeno que possa fazer todo mundo acordar, olhar para essa necessidade e direcionar esforços para encontrar os bons caminhos que acho que a nação precisa como um todo. Enquanto não se consegue isso, se a gente conseguisse resolver o problema pontual da guerra fiscal, acho que seria um avanço enorme e contribuiria até mesmo para depois facilitar uma reforma mais profunda, algo que pudesse ter até mais coerência econômica, mais coerência lógica, mais possibilidade de dotar o país de instrumentos para conviver num mundo de competitividade mundial. Então, acho que é algo que fica para a nossa reflexão, fica para a reflexão de todos aí que estão nos ouvindo. Quem sabe a gente possa encontrar caminhos bons nos próximos anos. Quem sabe a próxima geração tenha algo mais favorável do que nós vivemos até agora. Muito bem. Encerramos nesse momento o primeiro bloco relativo à guerra fiscal. Não deixe de assistir o nosso próximo bloco, que vai tratar da questão da substituição tributária. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto